Olá meus amigos e minhas amigas, vocês já viram aqui a outra parte, agora apresentando como é que ia ser, agora vamos lá para o trabalho real, como é que vai ser, aqui vocês viram no outro que não tinha os arranques, agora já tem aqui os arranques que eu vou perfurar e vou incutir na laje e vamos que vamos que vocês vão ver o processo como é que vai ser, aqui eu já demarquei tudo bonitinho, vocês viram no outro vídeo aqui, tem toda a demarcação aonde vai ficar aqui a minha parede, e ela vai subir até ali ó, e vai subir aqui ó, já está demarcada e vamos lá que vocês vão ver a montagem aqui dessa parede rapidinho, vamos lá. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, gostaram? Então, gente, se gostaram e quer assistir o próximo vídeo, o próximo capítulo, então se inscreve, ativa o sininho para você não perder nada dessa parede. O canal está muito legal. Tem coisas boas surgindo aí, tá bom? Então, um forte abraço. Até o próximo vídeo. Não esquece do like, hein? Tchau, tchau. Foi!